Está bem, eu aceito o argumento. Falta muito para a verdadeira independência do Brasil, pois o povo está submetido a muitas e diferentes tutelas, inclusive o Estado. Mas dizer o muito que falta não pode esconder o tanto que já avançamos desde o primeiro centenário, em 1922. Veja a questão da laicidade do Estado. Em 1922, o Brasil estava sob o avanço do confissionalismo. Em 2022 também. Só que no primeiro centenário, nenhuma resistência havia a crescente tutela religiosa sobre o Estado. Pois agora, no segundo centenário, temos movimentos laicos, reativos e proativos, de dimensão e qualidades inéditas, dentro do próprio Estado, na justiça e no legislativo. No campo religioso, há instituições religiosas que recusam a tutela sobre o Estado e a cultura. Movimentos sindicais e sociais defendem a laicidade do Estado em suas plataformas. Universidades e institutos de pesquisa produzem estudos empíricos e teóricos sobre essa questão, algo inédito em nossa história. Não é para achar que está tudo bem, nada disso. É para lembrar que no segundo centenário, estamos mais equipados para a luta pela laicidade do Estado. Será que isso acontece em outras áreas também?